E aí, galera, beleza? O que é que tá? Falou da Pena Trasileira, mais um episódio da série de Namorados da 2. E hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa super mansão toda decorada. Sim, ela tá totalmente decorada e tá super incrível. Alex, meu querido, por que você entrou aí dentro? Seja bem-vinda à minha casa, porque essa casa aqui é minha. A nossa casa, nossa casa. A sua é aquele trem lá da esquina lá. Na hora que a gente comprar aquela casa, você achou bonita, hein? Aquela trem, porque hoje eu moro nisso aqui, ó, gente. Você mora nisso aqui? Tudo bem. Alex, antes de a gente entrar, a gente tem que ir ali no posto, porque o estanzinho tá aqui. O que você tá fazendo aí? Você comprou um cafezinho? Eu comprei meu café, comprei aqui minha bota da fita, comprei até sobremesa, comprei até gás. Você comprou gasolina? Meu Deus, você vai colocar no meu carro. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, lançou um posto de gasolina aqui na cidade. A gente já vai mostrar pra vocês, mas a gente vai mostrar aqui a nossa mansão, né? Nossa mansão. E, gente, olha como tá decorada essa mansão. Tá muito, muito legal. Minha casa tá linda, né? É, sua casa não, nossa casa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O quê? Tranquilo, assim. Essa cadeira não foi pra me zoar, não, né? Não. Não, né? Foi pra te ajudar. Não foi pra zoar, não foi pra zoar, foi pra te ajudar. Vai, já que chegou. Olha isso. Não, tá faltando uma mesa aqui, gente. Tá faltando uma mesa aqui. Mas tudo bem, ó, é o seguinte, essa aqui é a mesa de jantar. Aqui do lado a gente tem meio que a sala de lareira, né? Que, tipo, a gente tem uma fogueirazinha aqui bonitinha. E do lado, aqui a gente tem a sala de televisão, né? Não, Petrão. O quê? Nosgrada Joane aqui embaixo. Deixa a Joane aí, deixa a Joane aí. Ó, aqui tem a sala de televisão. O salão de festa a gente não fez nada. Por quê? A gente tá pensando em fazer alguma coisa, assim, pra quando a gente tiver filho, né? Aqui na série. A gente fazer uns cortinhos dos filhos aqui, né? Porque é um espaço muito grande e a gente não vai usar muito. Então, eu acho que seria legal um local aqui pra ter, tipo, ter o quarto dos filhos. Aqui também a gente pode fazer algum quarto ou um banheiro. A gente tá pensando, então a gente não tirou nada. Esse corredor a gente não teve ideia, então a gente vai deixar esse corredor aqui por enquanto mesmo. E a cozinha ficou bonitinha. E a cozinha... E tá aqui a Alexa monta do Gu. O Gu, gente, o Gu hoje não pode participar, tá, gente? Ele vai poder participar, porque ele tá viajando, beleza? Mas quando ele voltar, ele vai participar aqui pra vocês, beleza? Mas tudo bem. Aqui é a cozinha, ficou bem, bem legal. E aqui tem um banheiro. Nossa, eu nem lembrei desse banheiro pra gente decorar. Tem banheiro? Tem um banheiro aí, eu não lembrei, agora que eu vi. Não, o Alex na outra casa descobriu o banheiro, depois da série inteira quase acabar, entendeu? Mas tudo bem. E o que é? Se livra ali em cima, o Alec, quem vai pegar? O Istan. O Istan vai pegar, né? O Istan vai pegar. Ó, a gente vai aqui, ó, Alex. A gente vai aqui, vai aqui na frente do seu quarto. Sobe a vez aqui e pega. Aí pronto, tá vendo? Tá vendo? Ó, a gente vai pegar pra gente. Ó, seguinte, agora eu vou mostrar o quarto. Quem que vai ser o primeiro quarto? Não, 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 pera, pera. A gente vai mostrar o quarto. O escrito tem que deixar a nota de qual o quarto melhor. É verdade. Qual que vocês acham o quarto melhor, beleza? O melhor quarto, vocês vão comentar aí. E coloca notas, beleza? Coloca assim. Primeiro lugar, Pedro nota. Segundo lugar, sei lá, Istan nota, entendeu? Dá nota aí pra todo mundo, que eu quero ver todo mundo tendo nota. Porque eu vou no quarto do Istan primeiro, que tá aqui mais perto, ó. Aqui é a entrada do quarto do Istan, né? Tem uma salinha bonitinha, onde fica o Pogue, né, Pogueinho. Ah, o Pogue diminuiu também. Eu diminuiu o meu também, Istanzinho. Diminuiu o meu também, o Istanzinho. E aqui é o quarto do Istan. Olha o quartinho do Istan. Por que tem um... O Istan sempre coloca isso aqui, né? Por que, Istan? É uma gaveta, Istan? É pra ele pegar... Não, sabe? Não, é isso aqui? É a gaveta pessoal. Não, o Istan na última série colocou assim, ó, a gaveta, ó. Não, não, deixa eu sair, não. Não, Pedro, eu coloco no lugar de volta, Pedro. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem. Esse aqui é o quartinho do Istan, bonitinho. Ele gosta de preto. Ele colocou tudo preto, né? Tem aqui o guarda-roupa dele com o tenizinho e tudo mais. E ele tem um segundo andar aqui, gente. Ele tem um segundo lugarzinho aqui, bonitinho, olha. Onde ele mexe o computador. Ô, ficou muito legal isso aqui. Lá de fora ficou bem legal, velho. Sério, muito legal. O quarto do Istan tem dois andares. E agora vamos pro quarto do Alex, né? Vamos pro quarto do Alex e vamos mostrar o quarto do Alex. O quarto do Alex ficou bem legal também, gente. Olha isso, cara, 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 você já definiu o caso aqui, Alex? Você já definiu o caso aqui? Ainda não, porque ainda não rolou ainda. Ah, é verdade, não tem casamento ainda. Quando você casar, você vai definir a casa dela aqui. Olha, eu defino a casa dela aqui. Mano, a Nezu que tá na cama do Alex, né? Colocando o pelinho dela ali na cama, né? Sujando de pelo. Aqui tá a TVzinha, videogame e tudo mais. Legal, Alex. Gostei também, mano. O computador. Parecia, né? Pra parar. Tudo temática amarela, né? Cada um colocou a sua skin, né? O Istan tem a skin mais preta. O Alex tem a skin mais amarela, entendeu? Vamos aqui para o meu quarto, que começa a partir daqui. Meu quarto começa daqui, entendeu? Que os caras falaram que é uma casa, né? Uma nova casa isso aqui. Não começa daqui, não? Não, começa daqui, menino. Aqui é um... A gente vai fazer, talvez... Aqui, talvez, a gente vai fazer um banheiro pro Istan, entendeu? E aqui, a gente tá pensando o que a gente vai fazer aqui. Talvez um quarto novo. Ah, não pode fazer um quarto aqui, Pedrão. A gente pode fazer um quarto. O quarto do Gu aqui, hein? Sim, é uma boa ideia. Ah, é dinheiro aqui, ó. É festa aqui. Verdade. Aí ele tem já direto pra cozinha, que ele gosta de cozinhar, entendeu? E agora vamos pro meu quarto, ó. Aqui tem um banheiro, né? Eu fiz um banheirinho bonitinho. Olha o meu banheiro. Olha o meu banheiro bonitinho, meu banheiro. Olha aqui, você não estreia meu banheiro não, hein? Aqui do lado a gente fez um... Ô, Pedrão, mas pera aí. Deixa eu mostrar uma coisa, vem cá. O quê? Como é que você vai escovar um dente assim? É porque a gente lava a cabeça já de uma vez, entendeu? Ah, entendi. Você viu, Alex? A pia já passou. É isso, gente. A gravidade aqui. A gente tá morrendo, calma, gente. Calma aí, meu querido. Calma, Alex. Respira. Vamos lá. Vamos ao quarto do meu filho aqui. Agora, gente, sim. Meu quarto, eu tenho um filho pro meu quarto ainda. Só que não tá todo totalmente decorado, porque ele tá... Na verdade, ele tá na hora de crescer, beleza? Só que a gente vai crescer ali pra vocês no próximo episódio. E assim eu vou decorar o quartinho do meu filho. Ah, você quer ver ele aqui na minha mão aqui, ó. Deixa, joga pra mim. Vai ficar querendo ver. O nome dele é Pedro Júnior, meu querido. Pedro Júnior? É, Pedro Júnior. Vai ser Júnior, né? E aqui é meu quarto mesmo, né? Onde a gente tem uma salinha. A gente tem uma mini sala no quarto pra gente ver TV. A gente tem a cama aqui com a TV também pra ver quando a gente for dormir. E tem um computador, entendeu? Pra gente usar. E tem a parte de maquiagem dela, que ela pentea o cabelo. O nome do Pedro é uma casa. É uma casa. O que que foi? É, o Pedro é um pai coruja, né? Ele nem te entregou aí do bebê pra você tocar, né? Olha aqui. Você pode falar com isso, hein? Você pode falar com isso. Então, gente, ó. Vamos lá na nossa casa, porque a gente tem que colocar o inscrito de hoje. O inscrito comentou aí embaixo. Então, gente, pra quem não sabe, todo episódio de você comentar alguma coisa bem legal, a gente coloca o nome de um inscrito aqui, entendeu? A gente vai ter que ir na outra casa lá. É, a gente vai ter que ir na outra casa. Ó, aquela casa lá é nossa ainda. A gente tem que fazer uma coisa. Será que a gente vende alguma coisinha? Aluga. Já sei. Eu vou comprar essa casa. Eu vou comprar essa casa de vocês. Ó, mas pra mim tá morrendo. Não, eu vou comprar de vocês, entendeu? A Stephanie, vocês viram a Stephanie por aí? A Stephanie deve estar aqui na casa. O Alex, vou colocar dele lá já. É verdade. Eu vou colocar o negócio aqui, entendeu? Deixa eu colocar aqui agora o inscrito de hoje, meus queridos. Temos aqui hoje a Lens... Eu acho que é... A Lensmate. Eu acho que é sim. É O, ou A, não sei. Mas tá aqui Lensmate. Muito obrigado por ter comentado aí no vídeo. Seu nome está aqui. Se eu comentar, gente, alguma coisa bacana ou uma cantada, beleza? Então, vamos lá, meus queridos. Ó, essa casa aqui, ela tá bem bonitinha. Tem a minha rede. Tudo mais? O que que eu consigo... Vou pegar a minha rede de volta lá, imagina? Peraí, pera, 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 pera. Não vai querer mal dormir. Ô, gente, pano de quebrar a casa aí. Olha aqui, vem cá. É o negócio importante agora. É importante, Stan. O Pedro, ele pegou seu pessoal. Não, 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 não. Olha aqui, gente. Calma, calma. Olha o que me mandaram aqui. Eu achei nesse baú aqui, ó. Nesse baú. É uma cartinha de amor, mas você não tá casado. Que cartinha de amor? Ó, Stan, tem a ver com você. Como assim comigo? Tá, calma. Não é pra rir, não, ó. Eu capturei sua namorada, Stan. Se você quiser ela de volta, vai ter que me dar um milhão de reais. Você tem cinco dias. Daqui cinco dias, me encontre atrás do ceneiro e sem policiais. Ô, Stan, vamos atrás de outra namorada, vamos? Stan, a sua namorada foi sequestrada, Stan. Não, tá maluco? Ela foi capturada como? Não sei, ó. Eu capturei sua namorada, Stan. Se quiser ela de volta, vai ter que me dar um milhão de reais. Você tem cinco dias. Eu não tenho dinheiro pra isso, não, cara. Eu tenho aqui, eu tenho 257 mil. Eu tenho 100 mil aqui no bolso, só isso? Meu Deus do céu. Ai, você tem que dar dinheiro? A gente vai ter que trabalhar pra pegar um milhão de reais. Tem cinco dias. Isso daqui é... A gente tem cinco dias, gente. Eu vou ter que tirar uma montanha mais. Vai ter que tirar uma montanha. Pra gente poder pegar... Não, eu não tava tão feliz. Por que a gente ia fazer um depoimento lá na polícia? Não, mas eles foram sem policiais. Polícia? Sei lá, nós montamos uma operação. Sei lá, alguma coisa assim. A gente pode tentar, é verdade. Vamos lá. Ó, eu não vou trabalhar pra pegar um milhão de reais pra um cara que sequestrou na Mara do Tãozinho. Então, eu vou aqui pegar um livrinho. Deixa eu pegar aqui um livrinho. Ah, mas eu juro que se ela tivesse sofrido qualquer coisinha, esse cara vai se ver comigo. Você vai acabar com a cara dele, né, Tãozinho? Eu vou acabar com a cara dele. Tá ferrado. Relaxa, relaxa. O que? Eu vou te falar uma coisa pra você. O que? Você pode procurar outro, porque um milhão... Ô, Alex! O que é isso daí? Um milhão, tá doido? Não, cara. Alex, é minha noiva. É, não, o Alex tem que ter com o coração, né? É, é muito dinheiro, é muito dinheiro, gente. É, então, por isso que a gente vai falar com o policial. Então, vamos aqui. É, a namorada, cadê? A namorada do meu amigo Stan foi sequestrada. Cadê? Sequestrada. Preciso de ajuda. Cadê? Ajuda. Calma, que eu escrevi errado. Ajuda policial. Ah, mais o que aí, Stanzinho? Ah, coloca aí que precisa de um milhão de reais, quem sabe. É verdade. Ele... Cadê? Calma, calma, calma. Ele pediu um milhão de reais. Ah, preciso de cinco policiais daqui cinco dias, né? Cinco dias, um policial. Dias atrás do celeiro. Aí, Stanzinho, já coloquei aqui. A gente pode verificar ali no celeiro se aconteceu alguma coisa também com o... É verdade, é verdade. Eu vou deixar aqui com o policial. Toma aí, policial, o negócio. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Atrás do celeiro, meu querido. Vamos ver se tem alguma coisa. Eu acho que não vai ter nada. Se eu não te encontro, é atrás do celeiro, não vai ter nada atrás do celeiro. Não, relaxa, relaxa, Stanzinho. Vai estar tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, aqui não tem nada, Stanzinho. Tem certeza? Não tem nada. Não, não tem nada, meu querido. Por acaso, você viu a Stephanie por aqui? Eu acho que não viu nada, não, o Stan. Não viu, Pedro. Ai, meu querido, a gente vai ter que, ó... Se os policiais não ajudarem a gente, a gente vai ter que trabalhar, meu querido. Mas os policiais vão ajudar, os policiais ajudam, entendeu? Mas tudo bem, aqui dentro também não tem nada, não tem nada, meu querido. Tá, tudo bem, Stan. Agora é só esperar mesmo, querido. A gente vai ter que esperar cinco dias. Mas não, a gente vai arrumar um milhão, Pedro. Onde vai tirar esse dinheiro? Não, a gente vai ter que, sei lá, chamar os policiais mesmo, entendeu? É, o Guzete. Qual que nós leva o nosso cachorro, entendeu? Aí ataca ele. Não, mas a Nezuko não deixa lá, esquece a Nezuko. Por que Nezuko não? Ah, minha Nezuko é a melhor de todas, a mais rápida. Ah, deixa o Nezukinho, deixa o Nezukinho. Tudo bem, ó... É, eu não sei o que fazer agora, agora a gente tem que esperar, né, pra ver o que vai acontecer, cara. Ai, que ódio, velho, sério. Eu não sabia que ele ia, tipo, do nada capturar o... Não, mas já foi pra noite. Não foi capturar, sequestrou ela. Sequestrou ela, velho. Cara, o episódio de hoje era pra mostrar a mansão que, tipo, a gente decorou tudo, né? Ah, e o Gu não decorou o quarto dele ainda, tá, gente? Só pra, se alguém perguntar, o Gu não decorou o quarto dele ainda. Quando ele chegar, ele decora o quarto dele, beleza? E talvez aqui nem seja o quarto dele, né, a gente pode fazer o quarto dele aqui dentro, sei lá, aqui nesse depósito, aqui do lado do negócio, ou em cima aqui da cozinha, ó, tem um quarto aqui em cima da cozinha que a gente pode fazer. Então, ele espera, eu acho também legal, que o Gu já vai sair do quarto pra cozinha, entendeu? Aqui é melhor, aqui é melhor. Aí? Nossa, tem bastante espaço, bastante espaço aqui, entendeu? Tem, tem, ó, quanto espaço aqui? Bastante espaço, muito espaço. Tudo bem, gente, ó, seguinte, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, tem mais dois vídeos aí do lado pra você assistir. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque eu posto três vídeos por dia, às duas, cinco e meia e às oito horas. Tchau!